Essa história toda da Covid, ela acabou expondo muitas coisas, né, Vila? Que Brasília é um balcãozão de negócios, os diversos ministérios, de que o exército, obviamente, tem as pessoas sérias, mas tem um monte de gente encostada pra caramba, que tá ali só pra dar uma beliscada no governo ou no poder de alguma forma. Parece que a gente tirou uma capa dessa hipocrisia toda, assim. Exato. E a gente tá conseguindo ver, com a CPI ou com as reportagens, também, né, a imprensa me parece, obviamente tem um lado da imprensa que tá aliado ao governo, mas também tem uma imprensa que tá com sangue no olho pra mostrar as falhas também. Não é um momento interessante esse da gente ver como as coisas funcionam? A gente começou a ver um Brasil que tava escondido, né, que a gente achava que não existia mais. Eu imaginava, sinceramente, Rafinha, que com a virada, com o fim do regime militar e a Constituição de 88, nós tínhamos resolvido questões terríveis no passado. Que o Brasil é um país sexista, racista, tem alguns antissemitas aí na estrutura de poder. O último país a abolir escravidão no mundo ocidental por 1888, e o escravo não virou cidadão após a abolição. A gente tinha esses problemas estruturais, mas imaginávamos que parte desses seriam resolvidos com a Constituição, como se fosse um passe de imagem. Você tem a Constituição, resolve todos os problemas estruturais, não é assim. E mostrou, agora, a pandemia. Primeiro, uma extrema-direita tenebrosa, que não é aquela extrema-direita lá do integralismo dos anos 30, do Plínio Salgado. Aquela tinha partido, tinha organizações em massa, tinha projeto pro Brasil, tinha intelectuais orgânicos e sabia escrever. Essa daqui não tem nada disso. Não tem partido, não tem organizações em massa, intelectuais orgânicos, não tem projeto, não sabe escrever. É uma extrema-direita que já estava nas bordas. É o que eu chamo de um pessoal lá do Rio de Janeiro dos anos 50, o Penaboto, um almirante de extrema-direita. Todas as tentativas de golpe na República Populista, ele estava. Então, até fiz uma vez uma relação, que é esse penabotismo, que é esse almirante, que é o pessoal que deu nas torturas durante o regime militar, que é o pessoal que deu no Silvio Frota, que tentou dar um golpe de Estado em 1977, no dia 12 de outubro, derrubar o gás e impor um regime semelhante ao ano anterior, quando teve o golpe na Argentina, que foi a pior das... E olha que ditadura na América Latina, já teve várias. A da Argentina foi pior e que termina no pessoal do Rio Centro, que explodiu o Rio Centro num show de música popular lá durante o governo Figueiredo contra o projeto de abertura. Então, esse pessoal termina no bolsonarismo. Não é acidental quem era oficial de gabinete do Silvio Frota, o então capitão Heleno, que hoje é o general Heleno. Quem foi receber os comandantes militares com o então ministro do Exército, que quis dar o golpe de Estado em 1977, mandou para o aeroporto de Brasília, o coronel Ustra. Não é acidental que esse sujeito é transformado em herói nacional. É um covarde, um assassino, um torturador. Matou dezenas de pessoas na Rua Tutóia aqui em São Paulo. Então, essa extrema-direita, que estava lá nas bordas, ela adentrou o aparelho de Estado e se transformou, com os poderes que tem o presidencialismo no Brasil, em política oficial de Estado. E aí juntou toda uma caterva esses militares. Nós deixamos de lado essa questão das forças armadas nos últimos 30 anos. E o que acontece? As forças armadas servem para quê? Quando você olha aquele tanque da Marinha, aquele tanque da Marinha, que estava soltando fumaça, você imagina se um país quisesse invadir o Brasil, o que aquele tanque ia fazer? Que o tanque não conseguia sequer percorrer um volume de alguns metros. E o pior que era para simular um desembarque anfíbio no seco. Eu nunca vi, desculpe, o desembarque anfíbio no seco. Num país, se nós fôssemos a Bolívia, tudo bem, não tem mar. Se fossemos o Paraguai, tudo bem. Caramba! O Brasil é um dos países do mundo que tem a maior costa. Quer dizer, você tem aquela Marinha, aquela Marinha. A aeronáutica que não consegue levar um cilindro de oxigênio para Brasília, perdão, para Manaus, não conseguiu, porque diz que não tinha avião. Mas o brigadeiro, que é de festa infantil, rançoso, sabe? Aquele de manteiga que você pega e você quer jogar fora. Aquela coisa está horrível. Esse brigadeiro queria dar golpe de estado, mas não tem um avião. Como essa fiesta. Então, você pega... Esse brigadeiro queria dar golpe de estado e ele não consegue levar um cilindro. A Venezuela do Maduro é que levou o cilindro. O Whindersson fez mais pelo Brasil do que a aeronáutica. Do que toda aeronáutica, então. E você pega o exército, puxa, arruma o meio dele. Os caras estavam morrendo, afogados. É, como diz uma médica, me diz. Pô, você morrer com falta de oxigênio é você morrer afogado no seco. É uma puta, uma sensação tenebrosa. E humilhante para o Bolsonaro depender da Venezuela para salvar a vida. E nem agradeceu. E o sem-vergonha, porque ele é um sem-vergonha, feito desqualificado, um marginal, não sequer agradeceu. Quer dizer, a vergonha que nós... Então, nós vimos forças armadas para quê? Se é para a TS, é melhor não ter nenhuma. Essa é a extrema-direita que está aí. Uma elite rastaquera, como eu chamo, uma fração pequena, mas da elite rastaquera, que não está nem aí, não tem a noção de pertencimento. Eles não têm a noção que somos brasileiros. Eles não são brasileiros, eles querem estar em Miami, no shopping, comprando tênis. Agora é Orlando, agora. Agora é Orlando, né? Tudo lá em Orlando e tal. Eles não têm ligação nenhuma com o Brasil. E é um pessoal rastaquera naquele sentido que eles têm ódio do conhecimento, da cultura, não querem saber de música, de cinema, de teatro, de artes plásticas. E esse ódio que eles têm é porque eles assistiam um filme e não entendiam nada. E alguns entendiam. Eles falam, caramba, o que aconteceu comigo que eu não entendo o filme? Eles vão numa exposição de pintura e não entendem nada. Vão no teatro e não entendem nada. Ler o livro e não entendem nada. Porque eles são idiotas, são medíocres, são beóstios. E aí o ódio, agora eles, agora nós é que manda. Nós é que manda, na linguagem deles. Porque eles não acertam o plural. É igual o Joesley Batista, que é subornal Eduardo Cunha. Ele falou, Eduardo Cunha pediu 15 milhão. Aí eu falei, eu vou dar 5 milhão, 5 milhão e 5 milhão. Não tem plural pro Joesley. Mas ele é bilionário. Por sinal, fez tudo o que fez. Contar dinheiro ele sabe muito bem. Fez tudo o que fez e tá soltinho. Não aconteceu nada com ele. Quer dizer, isso daí apresentou... Esse é o Brasil real. Nós tínhamos, acho que uma visão, não sei, eu tô usando nós, mas muitas vezes vou usar o eu mesmo. Algumas vezes um pouco idílica do Brasil. Achando que não, tal. Não, apareceu um Brasil cruel, um Brasil da barbárie. Com certeza. Não, essa direita conservadora radical, eu posso estar completamente... Eu posso ser um ignorante, mas assim, não fazia a menor ideia de que isso era um movimento tão grande. E rejeição, obviamente, a uma esquerda que tá no país há muito tempo, uma esquerda que fez uma série de cagadas. Tudo bem, mas nascer com esse ódio, jovens, gente de 18, 19, 20 anos, 23, 24 anos. Eu recebo no meu Instagram, no meu Twitter, mas assim, uma radicalidade, um conservadorismo absurdo pra jovens. Gente que não viu a vida, que acha que viu no Bolsonaro um deus, assim, quase. E o Dures chamou um cara de mito, um cara que não consegue ler. Na ONU, ele tinha dificuldades, porque tem o TP aqui do lado de cá e o outro lado de cá. Ele ficava lendo assim. E eu, na terceira, eu fiz ainda na época do primário. Eu, no terceiro ano do primário, lia melhor que ele. Ele não consegue ler, ler, tal. Ele tem dificuldade de ler. Ele tem um vocabulário de 500 palavras, né? Tem problemas cognitivos seríssimos. Eu tive com ele, ainda nessa época eu tava na Jovem Pan, durante 40 minutos, numa conversa. Vamos chamar de conversa aquilo. Na primeira pergunta que eu fiz, eu percebi que ele não entendeu o que eu falei. Qual era a pergunta? Era assim, sobre os setores da economia. O que ele ia fazer? Isso foi em 2017. O que ele ia fazer se fosse presidente com os setores primários, secundários e terciários? Primária é agricultura, pecuária, extração mineral, secundária é indústria de transformação. Intervisar o serviço, tal, tal. Ele olhou pra mim e falou, parecia a fórmula da bomba atômica, eu tinha perguntado pra ele. Ele olhou e ele não entendeu. Aí eu percebi... Mas aí eu te falo, desculpa te interromper, Vila. Eu creio que a ignorância não faz do sujeito um sujeito ruim. Exato, exato. Mas ele é uma pessoa má. Ele é má. É má. Essa coisa de, sinceramente, cara, de ir a público e falar, não sou coveiro. Pô, as pessoas estão morrendo. Simular a falta de ar. Simulou o cara morrendo com falta de ar. É um negócio, quer dizer, essa maldade, que ele realmente concorda com você, a ignorância não significa que o cara é mal. Então, se o sujeito ignora por não ter oportunidade de conhecimento, ele teve. É que nós pagamos esse malandro, esse marginal. Nós pagamos o estudo dele na escola militar. Depois ele ficou 10 anos no exército e 30 na política. Ele não é militar. Ele é político. E o mal político do baixíssimo clero. Ele nunca fez nada. Então, mas ele é um sujeito mau. E aí também aflorou essa maldade da sociedade brasileira. Teve um efeito de progressão geométrica essa maldade. E você falou entre os jovens. E eu gostaria até de conceituar, não sei, sem... Que não é nem direita no sentido clássico. Não é conservador. Conservador é o Winston Churchill, por exemplo. Ou liberal. Tem tantos liberais. O Stuart Mill ao longo da história. Ele é reacionário. Ele está fora do campo democrático. Ele tem ódio à constituição, às liberdades, à pluralidade, à alternância no poder, à democracia. Tudo isso, para ele, é algo que o incomoda. A incompetência no exercício da função pública. Ele não tem uma ideia, um plano, um projeto de governo. Não tem nada. Ele não tem uma identificação com os mais pobres. Você vê uma situação... Um país que metade da população não tem água e esgoto tratado. Pô, não dá, né? Ele não tem identificação. Ele nunca visitou uma região pobre. Foi conversar com as pessoas. Foi ouvir. Nada. Ele faz a motossiata, que é uma das coisas mais ridículas. Se reúne com essas pessoas, igual no 7 de setembro, em Brasília e em São Paulo. São pessoas assim... Você vê se são fanáticos, gente violenta, gente que usa arma. E essa loucura... É bom lembrar até a Folha, acho que dois dias atrás, desde que ele assumiu a presidência, aumentou três vezes o número de armas no total, no quanto, no Brasil. Isso é um perigo. Cada um pode ter seis armas. Quem é que pode ter? Pra que seis armas, primeiro? Segundo, quem pode comprar seis armas? Então, essas milícias que estão aí na sociedade brasileira. E loucuras que podem voltar qualquer coisa tipicamente norte-americana, que não tem a ver com a nossa história.